Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula. Sou a Edvânia Nunes, professora de língua portuguesa. E o tema da nossa aula de hoje, como vocês podem acompanhar aqui na telinha, é pontuação. Para que te quero? Pontuação, para que te quero? E aí, quando é que você usa pontuação? Você gosta desse assunto? Como é? Se liga aí que hoje a aula está daqui, muito legal. Mas antes, vamos rever o que a gente viu na aula passada, pessoal. Nós reconhecemos o discurso direto e indireto, identificamos o efeito de sentido decorrente da pontuação, ok? E ficou aí para vocês fazerem o desafio da hora, ou seja, colocar esses textos no discurso direto. A mãe avisou. Veja aí o uso dos dois pontos depois do verbo de elocução, do verbo de sende. Não quero barulho aqui. Olha o uso do travessão, né? Antes da fala da personagem. E o segundo texto ficou da seguinte maneira. Marcos disse ao professor, olha aí os dois pontos, né? Travessão. Estou cansado. E ele o aconselhou. Os dois pontos, travessão. E aí vem a fala do professor. Durma mais cedo e não fique tanto tempo no computador. Eu sei que foi moleza que vocês conseguiram e parabéns aí para todos vocês, ok? E aí vamos ao objetivo da nossa aula de hoje, gente. Nós vamos diferenciar e utilizar os sinais de pontuação, distinguindo suas funções para leitura e escrita em textos. Mas antes, observem essas imagens. O que é que vocês podem deduzir a partir da leitura, né? Dessas imagens que aparecem aí. Vocês poderiam dizer que alguém aí está triste, que alguém está interrogando, que alguém está assustado, que alguém está alegre, não é? Que alguém está pensativo. A partir dessas imagens, será que é possível a gente fazer isso? Claro que é. Olha só. E a partir dessa imagem aqui, né? Então, na língua falada, quando a gente está falando, a gente usa gestos, expressões faciais, expressão corporal, não é? A gente gesticula, a gente balança o braço, a gente sacode o cabelo, não é? Isso acompanha a língua falada. Mas como transmitir, né? Na língua escrita, essa mesma característica. Quando eu quero transmitir, por exemplo, que estou muito alegre, como é que eu transmito isso na escrita? Quando eu estou fazendo uma pergunta, como é que eu marco isso na escrita? Certo? Então, olha só, pessoal. A língua escrita, na língua escrita, nós utilizamos os sinais de pontuação para auxiliar a escrita na intencionalidade da fala. Ok? Então, observa aqui. Observem essas duas imagens. Não gostei da brincadeira. Você pode parar. Hum, você pode estar certo. Vocês acham que aí, qual texto se refere a qual imagem? A imagem A e a imagem B. Não gostei da brincadeira. Você pode falar. Você pode parar, aliás. Desculpem. Será que se refere a estar mais coerente com o que é passado pela imagem A ou pela imagem B? Então, olha só. A imagem A. Hum, você pode estar certo. Observem que esta fala está mais adequada à imagem B. Ok? E aí, observa. Não gostei da brincadeira. Você pode parar. Observe que na escrita, esse não gostar da brincadeira, deixa isso bem claro, aparece com o uso aí da exclamação e da interrogação. Certo? E aí, isso, nós marcamos os sinais de pontuação, as intencionalidades de fala na escrita quando utilizamos os sinais de pontuação. A forma como a pontuação é empregada em um texto está diretamente relacionada ao sentido que se pretende expressar. Certo? Tudo depende, gente, da intencionalidade. Exemplo. Vejam aí o exemplo 1. Meu pai chegou, não vou esperá-lo. Agora, observem a mesma frase no exemplo 2. Meu pai chegou, não vou esperá-lo. Na frase 1 ou na frase 2, a pessoa aí vai esperar pelo pai. Com certeza, é na frase 2. Observem que o uso da pontuação mudou todo o sentido da frase, daquilo que está sendo visto. Como você pontuaria? Meninos e meninas que estão aí em casa, olha só, como é que vocês pontuariam esse texto? Será que meninos e meninas pontuariam do mesmo jeito? Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. E aí, meninos aí, como é que vocês pontuariam? Bem, se eu fosse, tá certo? Se eu fosse um homem ou se eu fosse uma mulher, poderia influenciar na forma como eu iria pontuar essa frase. Vejam aí. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Então, com certeza, as meninas pontuariam dessa maneira. Já os meninos, é bem provável que pontuassem assim. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Veja que o sentido da frase, o emprego da vírgula, mudou completamente o sentido da frase. Porque a pontuação tem a ver justamente com intencionalidade. Então, para que servem os sinais de pontuação? Ponto final, interrogação e exclamação. O ponto final empregamos, o final é... Quando pretendemos encerrar uma frase declarativa. Não quero saber de conversa, né? Prestem atenção. Ponto. Tá certo? Uma frase declarativa. Ponto final. E o pai, ó, para finalizar, frases imperativas. Faça a atividade, leia o livro, olhem pra mim, prestem atenção. Então, ponto final. Então, final de abreviatura. Senhor, doutor, ok? Também empregamos o ponto final. E a interrogação é empregada para indicar uma pergunta direta, indagação e um questionamento. Como você se chama? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Onde você mora? Então, veja que aí, nas frases interrogativas, né? A gente emprega, no final da frase, a interrogação, ok? E aí, olha só. As perguntas indiretas não é usada o ponto de interrogação. Indiretas. As frases interrogativas indiretas supõem a indagação, mas não começam com palavras interrogativas. Por isso, terminam com um ponto final. Olha aí o exemplo. Quero saber o motivo da sua falta. Depois conversamos. Um exemplo, né? Então, veja que aí, uma interrogativa indireta, que não começa com palavras interrogativas, como, por exemplo, qual, como, onde, certo? Que são palavras interrogativas, então, terminam nas perguntas indiretas com ponto final, ok? E a exclamação? Indica uma intenção ou estado emocional, geralmente de surpresa, espanto, admiração, chateação, pedido, ordem. Vamos à luta. Entrem na sala. Cale-se. Que pena. Após interjeções, também empregamos a exclamação. Ufa. Ai. Ô. Ah. Ok? Você já viu algum exemplo em que foi usada a interrogação e a exclamação ao mesmo tempo? Pois é. Sabia que pode ser empregado a exclamação e a interrogação ao mesmo tempo? Porque tudo depende da intencionalidade. Vejam aí o exemplo. Ok. Em uma narrativa, quando aparece um diálogo em que o personagem questiona e se espanta ao mesmo tempo, podemos empregar a interrogação e a exclamação. Sim, gente, podemos. Olha o exemplo. E assim foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? Observem aí, tá certo? Que a personagem, o Armandinho, aí na história em quadrinho, ele se espanta por terem falado tanto do descobrimento do Brasil e em nenhum momento apareceram os índios, os indígenas. Então, ao mesmo tempo, ele questiona e ao mesmo tempo ele tá espantado por não aparecerem aí os indígenas. Observem só. Agora o desafio da hora. Leia a mensagem de WhatsApp ao lado. Vocês vão ler essa mensagem que está aí ao lado e aí você vai responder a seguinte questão. Você já recebeu uma mensagem de texto via WhatsApp e ficou em dúvida se a pessoa que enviou estava fazendo uma pergunta ou uma afirmação? Já que não havia um ponto final nem ponto de interrogação para auxiliar na leitura? Comente, ok? Tirem aí um print dessa tela ou uma foto. E aí eu quero ver vocês se saindo muito bem nesse desafio. Na aula de hoje, aprendemos a utilizar os sinais de pontuação distinguindo suas funções na leitura e na escrita, né, pessoal? Estão aí as nossas referências e uma dica importante. Não decore regras. Utilize a pontuação compreendendo a sua função no texto. Nosso muito, muito obrigada. Fiquem bem e até a próxima. Tchau. Tchau.